Olá, está no ar o Conexão Univem, que hoje aborda um tema que tem gerado muita discussão, a questão dos refugiados no Brasil. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, publicados em 2017, os maiores contingentes de solicitantes de asilo no Brasil são sírios, com 22,7%, os angolanos, 14%, colombianos, 10,9%, congoleses, com 10,4% e libaneses, 5,1%. Desde o começo da Guerra da Síria, em 2010, o Brasil já acolheu cerca de 2.500 sírios. Para falar sobre isso, convidamos a professora de Direitos Humanos e Direitos Internacionais, Clarissa Chagas Sanches Monassa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, professora. A gente sabe que o êxodo de pessoas que deixam seus países procurando melhores condições de vida se tem aumentado muito e no Brasil não é diferente, principalmente com a questão da Venezuela. Esse fenômeno que a gente vive hoje cria uma certa dúvida em relação ao que são os refugiados e o que são os imigrantes. A gente está vivendo essa realidade? Há uma dúvida mesmo? Primeiramente, Cris, eu gostaria de agradecer este convite. Eu me sinto muito lisonjeada e realmente é um tema bastante relevante e atual. O Brasil, ele é considerado nação amiga de praticamente todos os estados do mundo. E por esta característica, a nossa história diplomática, uma história diplomática muito bonita e de acolhimento. Nós acolhemos imigrantes e somos uma nação formada por imigrantes. Todavia, há uma diferenciação entre a questão dos imigrantes e a questão dos refugiados. Os imigrantes, eles vão migrar, como o próprio nome diz, para outros países a fim de melhores condições de vida, porque eles estão insatisfeitos no país onde eles são nacionais. A questão dos refugiados é algo mais preocupante, mais sério. Eles vão para outros estados, para outros países, porque vem a sua liberdade ameaçada, ou seja, a sua integridade física ou a sua integridade moral ameaçada. E assim, decidem partir dos seus estados para que eles possam permanecer vivos. Portanto, a questão dos refugiados é algo que demanda um cuidado e um acolhimento, talvez, mais fraterno. Hoje, qual que é o posicionamento legislativo e diplomático do Brasil em relação aos refugiados nesse sistema ONU e Mercosul? Bom, nós somos membros originários da ONU, portanto, desde a criação da ONU, o Brasil faz parte da ONU, e nós vamos acompanhando as regulamentações em âmbito de Nações Unidas, sendo que o primeiro Estatuto dos Refugiados foi elaborado em 1951. Houve uma grande reforma em 1967. O Brasil acompanhou todas essas transformações e implementou o tal Estatuto no Ordenamento Jurídico Brasileiro em 1997, portanto, 30 anos depois. E isso é uma vontade política. Dependemos dessa vontade política, mas temos a implementação desse Estatuto, de forma que estamos vinculados ao sistema ONU, para a questão do abrigo dos refugiados. Por isso é que o Brasil, e no pronunciamento das nossas autoridades, já explicitou que não haverá qualquer possibilidade de fechamento de fronteiras. Então, a ordem internacional nos obriga a isso, mas não apenas a ordem internacional. Isso eu queria deixar claro, né? Talvez a questão da nossa história diplomática, da história do Brasil no acolhimento aos refugiados e aos migrantes, faça com que nós tenhamos uma política internacional direcionada ao acolhimento. E também na questão do Mercosul, ainda que a Venezuela esteja suspensa do Mercosul, por N fatores, ela faz parte. E fazendo parte, também estamos vinculados à livre circulação de pessoas. No Mercosul, nós temos a livre circulação do fator bem, do fator serviço, e na terceira fase, que é a fase que nós estamos, na livre circulação de pessoas. Portanto, estamos obrigados dentro do sistema ONU, e estamos obrigados dentro do sistema Mercosul. E aí, quando a senhora fala disso, a gente pensa, então, assim, o Brasil, como a senhora mesmo colocou, é um país muito acolhedor, e a gente tem isso até por uma questão de regramento cultural, né? De acolher, de abrir, a gente percebe essa situação da Venezuela, a questão de não conseguir levar os alimentos, e todo esse processo. Mas hoje, como que dentro dessa questão da violação dos direitos humanos, a gente conseguiria, o Brasil, minimizar o sofrimento desses refugiados? Não só a Venezuela, mas todos esses outros povos que vêm para cá buscar um asilo. Você tocou num ponto muito importante, Cris, que é o ponto dos direitos humanos. Vejamos, a condição da titularidade dos direitos humanos implica em que seja pessoa humana. E quando falamos em pessoa humana, estamos falando em reconhecer ao outro essa titularidade de direitos. Então, quando reconhecemos ao outro a titularidade de condição de pessoa humana, dentro desta característica estão incluídos todos os direitos humanos, e o direito a ter um local onde se possa viver, e viver de forma tranquila, sem ter a sua liberdade ameaçada, isso se constitui num dos mais elementares dos direitos humanos. Então, também, este acolhimento dentro do contexto do direito internacional, não é apenas o direito internacional público, nos tratados internacionais, mas também na condição do direito internacional dos direitos humanos, uma vez que qualquer pessoa que aqui seja é pessoa humana. E, em sendo pessoa humana, precisamos reconhecer a ela a titularidade de direitos e a titularidade desta dignidade. Portanto, o Brasil vem, dentro da sua histórica diplomática e da questão da cultura e de formação da nação brasileira, reconhecendo essa titularidade, e essa titularidade de direitos humanos que implica no reconhecimento da dignidade, faz com que nós, cidadãos brasileiros, tenhamos a obrigação de considerar, em toda a sua dignidade, esses imigrantes na característica de refugiados ou não refugiados. Só para a gente fechar, quando a gente fala em refugiado, em imigrantes, e a gente pensa na nossa Constituição, a partir do momento que eles estão aqui, eles são vistos como brasileiros e com o direito de brasileiros. Exatamente. Os direitos humanos fazem com que, independentemente da nacionalidade, haja o reconhecimento da titularidade de direitos. E esses direitos são todos relativos à dignidade. E a questão da dignidade é uma questão que implica em condições mínimas de sobrevivência. E essas condições mínimas de sobrevivência são um fator preponderante para que nós tenhamos como cultura e formação de cultura esse acolhimento. Queria agradecer a sua participação. Eu sei que é um assunto que, se pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas falando. E é um assunto que a gente está vivendo e sentindo isso na pele. De qualquer forma, eu queria te agradecer. Acho que já foi um começo, uma linha aí para próximos programas e próximas entrevistas. Obrigada. Sugestões, perguntas, mande para a gente pelo e-mail conexão.edu.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo Conexão Univem. E até o próximo Conexão Univem. E até o próximo Conexão Univem.